Boa noite, cantadeira, boa noite, cantadeira, vamos fazer uma aposta. Vamos fazer uma aposta, vou hoje apertar contigo, que é o que o povo gosta. O menino a ti nem se importa, o menino a ti nem se importa, que é nisso tem o talento. Que é nisso tem o talento, mas se queres ser a portada, o menino não percas tempo.